Você já parou pra pensar no tempo que você perde sofrendo por algo que você não pode mudar? Só dói porque você segura o que tem que deixar ir. Só machuca porque você prende o que não cabe mais aí. O amor tem que ser recíproco. Só há conexão quando você dá e recebe de volta. Pare de se apegar numa relação em que você não recebe nada em troca. Não aceite menos do que você merece. Vai passar. Você vai superar, vai ficar leve. As coisas boas só virão na sua vida quando você deixar as ruins irem embora. Você vai ser feliz. Tenha paciência. Quando a tempestade passar e o vento levar tudo de ruim embora, a tela vai ficar limpa de novo pra você escrever uma nova história na sua vida. Saiba que as coisas ruins só vêm na nossa vida pra nos deixar mais fortes. Mais fortes é como um aprendizado. A maturidade só vem com as coisas que você aprendeu. Então aprenda. Evolua. Cresça. Você vai superar. Eu vou estar aqui pra te ajudar. Eu vou ensinar para mim como uma questão com você viver. A maturidade. Eu vou są se ensinar para que você tenha orıza o seu desejo.